Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão Visa Infinity do banco BRB de Brasília. É, até o BRB lançou o seu cartão agora Visa Infinity para completar a sua gama de cartões de alta renda. A assessoria de imprensa da Visa mandou para o nosso canal a assessoria do banco BRB de Brasília mandou as respostas que eu perguntei para eles. Vamos à nota então. No mês em que completa 53 anos, o BRB de Brasília aumenta seu portfólio de produtos e lança seu cartão Visa Infinity. A novidade será oferecida no formato múltiplo débito e crédito e é destinado aos clientes de alta renda do banco Para a criação dessa solução, o BRB e Visa reuniram benefícios que impactassem diretamente a vida dos brasilienses. Um exemplo disso é o Free Parking, aeroporto, benefício no qual o portador ganha R$15 de cashback ao estacionar no aeroporto o presidente Juscelino Kubitschek. Além disso, o portador conta ainda com outro acesso a sala VIP para voos domésticos e dois para voos internacionais, todo ano. Outra novidade, o que já faz parte do conjunto de serviços oferecidos ao cliente BRB Visa Infinity é o transfer aeroporto. Em parceria com o Cabify, o benefício garante 50% de desconto nas corridas para aeroportos selecionados, incluindo o de Brasília. Para ter acesso ao benefício, basta o usuário gerar um voucher no aplicativo Visa Airport e inserir o código no AP do parceiro. Vale lembrar que o cliente BRB Visa Infinity pode sufrir dos serviços do Free Wallet no Shopping Iguatemi de Brasília. Somos tem a este outros vários benefícios, como seguro de emergência médica internacional, digital concierge, o médico online, seguro para veículos de locadora de carros e proteção contra perdas de bagagem e conexão. Paulo Henrique Costa, presidente do BRB de Brasília, afirma que o produto tem reconhecimento e prestígio mundial. Estruturado para os clientes do segmento Millennium Capital, trabalhamos para oferecer aos nossos clientes o que há de melhor no mercado. O lançamento do Visa Infinity tem exatamente esse objetivo, que é proporcionar aos correntistas do BRB de alta renda um produto diferenciado. Comenta, os benefícios estão sujeitos a termos e condições. Outro diferencial do BRB de Brasília, Visa Infinity é a tecnologia de pagamento por aproximação, que possibilita efetuar pagamentos por aproximação diretamente no terminal habilitado sem a necessidade de passar ou inserir o cartão em algumas situações. Sem digitar a senha. A inovação conta com os mesmos padrões de segurança dos cartões de chip e devido a sua rapidez e simplicidade, o pagamento por aproximação gera ganhos significativos para os consumidores. Eu fiz a seguinte pergunta, então, para a assessoria de imprensa do BRB, qual a pontuação do cartão? Então, ela respondeu que é 2 pontos por dólar gasto. Adicional terá anuidade? Sim, porém o cliente pode ter isenção vitalícia por meio da promoção do mês de setembro, em razão do aniversário do BRB. Titular terá anuidade? Sim, porém o cliente também pode ser isento pelo período de um ano, caso solicite o cartão, esse mês, em razão do benefícios especiais no mês do aniversário do BRB. Existe como ficar livre da anuidade? Sim, através de troca de pontos no programa Curta Aí, também por meio de benefícios em comemoração ao aniversário do banco ou de negociação com o cliente de acordo com o seu spending. Salavip terá quantos acessos? Acessos ao Salavip no aeroporto de Brasília são 6, sendo 4 para o Express Nacional e 2 para o Internacional. Qual a validade dos pontos? 24 meses. Quais são os programas para transferir os pontos? Para o Múltiplos e para o Smiles. Está aí então a nota da assessoria de imprensa Visa e nota da assessoria de imprensa do BRB de Brasília. É um novo cartão onde você tem acesso aos benefícios do cartão Visa Infinity pela bandeira e também pelo Banco BRB na qual Salavips na cidade de Brasília e também ao programa Longe Key. É um cartão que pontua dois pontos a cada um dólar gasto e você pode ficar livre da anuidade conforme nota da assessoria de imprensa do BRB. No entanto, é apenas um ano ou negociando seus pontos para ficar livre da anuidade. É um bom cartão que te dá acesso a algumas salas VIPs gratuitas, todos os benefícios da Visa. Que legal, né? Que está vindo mais cartões de alta renda e nós vamos poder compará-los logo mais entre os maiores e melhores cartões de alta renda do Brasil mais uma vez. E que bom que vem chegando mais cartões. Agora percebes que a Visa vem dando um salto muito grande na linha de cartões pela bandeira. Vocês viram que um tempo atrás a gente falava muito de outra bandeira aqui e agora o Visa, toda semana, damos nota referente a este assunto aí que é novos cartões Visa, novos benefícios Visa. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje, meu amigo Rafael Levi. Um grande abraço. O Ranier Carvalho. Um grande abraço, meu amigo. Júnior Gui. Um abraço para você também. Jonesir Zamboni. Santa Catarina. Um grande abraço para você também. Fátima dos Santos. Poços de Calda. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.